Eu vejo a luz do céu Como uma noite de luar Luz que me guia aonde eu for Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saibas que eu só tenho Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A dois Os sóis Então A gente vai se amar E conseguir realizar Um mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Eu juro Eu juro Obrigado Obrigado